Como é que está o movimento para você na Uber ou 99? Qual app está pagando melhor para você, motorista de... Eu já estou aqui, galera, com as minhas atividades iniciadas aqui na minha cidade de Fortaleza, né? Acabei de deixar aqui um passageiro aqui na região metropolitana. Estou aqui aguardando uma volta para Fortaleza. Normalmente, toca a corrida voltando aqui nessa área. Fizemos agora R$100 no app, né? Três viagens concluídas aqui na mamãe Uber, né? E mostrar para vocês aqui as corridas que eu fiz até agora. Fizemos essa aqui de R$40 para rodar R$21, né? Pagando aqui quase R$2 o KM rodado. Fizemos essa aqui de R$23 KM por R$37. E fizemos essa aqui de R$13 KM para R$23. Foram as três corridas que a gente fez até agora aqui na cidade de Fortaleza. E para você, meu querido amigo motorista de aplicativo, como é que está o movimento aí na sua cidade? Será que o movimento está bom? A Uber está pagando valores legais na sua viagem? Haja vista que ela falou que ia aumentar os seus ganhos, né? Agora, nesse final de ano, para o motorista fazer aquele seu décimo terceiro salário. Deixa aqui o seu comentário de como é que está o movimento. Tamo junto. E deixa aqui também o seu comentário de qual cidade você nos acompanha. Tamo junto. É nóis. Valeu. Compartilhe. Tchau.